Como dar uma vida a eles, nós dois, estamos surdos Podem vir dois, dois, cinco, cinco, seis, seis O que importa, nós dois, somos um Lá se é pedra, roguem praga, mas nada nos separa Nós dois temos tudo em comum Alô pessoal, aqui é o Page One, Nova Song Music Vim te amar a todos que hoje Não percam a estreia do grande vídeo Ao lado do Boi Nero e Rack Novela Nas seguintes TVs TV Sucessos, TV Miramar Ram TV Top TV, Media Mais E os nossos canais do YouTube Que é a Nova Song Music E continue a seguir-nos a Nova Song Music Agência no Facebook O título da música é uma linda música Como vai ser amanhã Conto convosco, não percam Vai ser hot